Venha, meu meu, eu tenho que dar satisfação, a Hermina quer ver sua cara, vai ver como é que você tá Que eu falei que você tava morrendo, vem cá, fica aí Ela aqui, gente Trouxe pra ela filé Feito com... Temperado com um pouquinho de sal E alho, não tava bom? Você comeu tudo, pelo menos comeu tudo Não deixou os meninos comer, ela mesma comeu tudo E aí eu botei, tem mais ali pra botar mais tarde Porque tinha muito Ela tá melhorzinha As fezes de novo, tá pastosa Mas ela não vomitou Ela comeu a cara dela e eu amo demais Ela Não vomitou Aí eu falei, Hermina, que você não tava bem, Hermina, fica tudo preocupado O Instagram em peso, o Instagram quase caiu hoje de preocupação Foi um problema seríssimo TikTok Todo mundo mandando mensagens, condolências Saudações E eu dizendo, gente, pera aí, gente Ela tá passando mal, mas ela é Ela é forte porque ela é pé duro Se ela fosse um pudro, ela tava morta Mas ela é cachorro sem raça Resiste Aí ela vai amanhã pro médico fazer a revisão dela Com o doutor Felipe Vai olhar ela Ele dá dengo nela também Porque ela é dengada Também, isso aqui tem muito dengo também, viu? Isso aqui também não é uma pessoa morrendo, não Isso aqui também tem um pouco de drama Porque eu fui pra rua Tem toda uma história, todo um processo Tem que levar pra psicólogo Tem que levar pra tudo Pra saber exatamente Menina, as pessoas querem Menina 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 Aí o que ela quer? Pegação de fogo Pega Ela quer isso aí, ó Pega Pega Pegação de fogo Minha filha Meu de equipamento Miguel com medo Miguel com medo Meu, deixa o Miguel, meu O Miguel tá com medo, meu O Miguel tá com medo ainda Ele precisa citar a Vera Ele não acha que é brincadeira Não na cabeça de Miguel Ou você vai matar ele, meu Miguel é de rua Lá, Miguel subiu Grada na zorra com medo Pega, Miguel, meu Pega esse Miguel, meu Mas o Miguel tá achando que é verdade Quando eu falo pega Ó lá pra Miguel, ó Ó ele já lhe fala com o cu do ponto Com o coração da mão Tá boa Pelo menos pra hoje a noite ela tá boa Entendeu? Se for hoje a noite Ela não vai descer pra perra de pata junta, não Ela tá boa Amanhã de manhã que ela vai amanhecer Com a cara dela de drama Porque ela vai ver que eu vou sair Mas vai levar ela E vocês dois E a FIVI e a FIVI Ia se vacinar amanhã Não vai É por causa de mel Porque vai ter que levar mel Ou vai poder levar os meninos É muita gente pra eu dar conta É muita gente Deixa ele Ele não quer brincar Ele não entendeu Deixa ele Deixa ele Que ele ficou com medo Ele é pequeno Deixa ele Ele não entendeu Ele tá precisando Você vai pegar ele mesmo Ele tá precisando Que é pra pegar ele mesmo Aí ó Olha o que resultou Na minha brincadeira Não faça isso Num lata assim Que ele tá com medo Ele também vai ficar E você nem ferma Viu? Deixa ele Fica aí meu filho Viu? Viu?